Eu arredondei simplesmente o canto da APH, e aqui é que acontece a situação dos deslizos, onde ela roça também, a máscara vem apertada ali no rito. 3x80, a 45, e a 3x80, a 3x80, só que a APH, é a mesma coisa, só muda a situação que eu gostei. Porém, os defeitos continuam mesmo. 1x80. 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 10x80. 10x Oder! 1x10. Que legal! Tchau, tchau. Tchau, tchau.